E como que era a Carol na escola, assim, de muitos amigos? Eu não tinha muitos amigos, mas eu era muito simpática, eu falava com todo mundo e era muito atacada pelos meninos. Então eu comecei, graças a eles, a esses meninos que me atacavam muito no colégio, conseguir... Mas atacavam por quê? Por ser negrinha. Às vezes, só por ser negrinha, se incomodavam, jogavam papel, ah, isso é negrinha, isso não sei o quê. E eu era muito dócil, até os 14 anos. Depois, não consegui mais. Essa doçura, ela vem só em momentos mais... Com as pessoas íntimas, uma coisa mais legal, tudo bem. Mas graças a esses meninos, eu consegui ser mais rajadão. Então eu até agradeço, sabe? Porque eu comecei a me defender sozinha, porque eu não andava em galera, então não tinha alguém pra, oi, você me ajuda aqui. Aí eu comecei sozinha, fui a louca e aí ficava amiga deles. E eles faziam o quê com você? Tipo, chutavam, ameaçavam, puxavam o cabelo, cortar a trança, muitas coisas. Pegar o carrinho e ficar botando na cabeça. Ou tinha uma aula de sexologia na época. E quando a professora saía da sala pra pegar o giz no almoxorefado, era o meu terror. Falava, meu Deus, a professora vai sair da sala. E você não pedia ajuda? Eu pedia, mas a diretora, os professores falavam, não dê bola. É coisa de criança, não dê bola. Aí baixa um poltergaste, a cadeira voa, aí querem expulsar a criança. Aí querem expulsar. Não pode ficar aqui na escola. Era escola particular ou pública? Escola pública. É, eu também estudei escola pública. Escola pública. Escola pública era o terror, viu? Eu fui convidada a me retirar de duas e a terceira, eu só não conto a terceira porque me chamaram de volta, então... A gente se arrependeu, você pode voltar pra cá. É. E você fez alguma faculdade ou não? Não, já fui direto pra música. Na minha cabeça, naquela época, eu achava um pavor, eu tinha pavor de me imaginar numa faculdade, numa universidade. Falava, ah, não, tem que aguentar mais coisa, eu... Tem que conviver, né? Conviver com a sociedade. Conviver com a chatice, é. É, mas é que era um pensamento limitado de uma pessoa que sofreu muito preconceito. Eu poderia... Eu tive a oportunidade de fazer um terceirão, não sei se existe isso aqui, terceirão lá em Curitiba, é... Como que fala que é terceirão? É um... Eu sou de Brasília, eu não sei. Tipo, um curso técnico? É, um cursinho pra... Fazer todas as séries de uma vez. Não, é um preparativo pra faculdade, assim. Ah, não, lá em Brasília chamava de Paz. Ah, é? É. Paz, que era um programa que você fazia um curso pra entrar numa faculdade, entendeu? É, esse eu ganhei a bolsa. Esse já era particular. Aí eu achei um saco. Era o quê? Na época. Você ia fazer o quê? Era... Não, era todo... Eu não sei nem explicar o método, aquelas. Ah, não. Eu digo... Mas você fez pra... Você pensou em seguir por alguma área? Ah, eu pensava sempre em artista. Sempre pensei em ser artista. Mas se fosse pra seguir uma área, ou advocacia, ou psicologia. Ah, tá. Então você fazia o terceirão pensando... Pensando nisso. Não, na verdade, eu tava pensando em fazer música. Sempre eu chegava no lugar e falava, gente, eu não vou durar muito tempo aqui, tá? Porque eu vou pros palcos. Então eu trabalhava nos lugares e era ou mandada embora ou eu me demitia. E o mínimo que eu fiquei no lugar foram 28 dias. O mínimo que eu fiquei. E o máximo, acho que oito ou nove meses. Porque você já sabia. E como era isso dentro de casa? Desde muito nova você já tinha essa veia artística? Já sabia? A sua família tem essa veia artística? Na minha família não tem artistas, mas eu via muito a minha avó cantando. Ela cantava? Fazendo grave. É, enquanto eu lavava a roupa, assim. Mas ela curtia muito. E desde criança ela falava, essa menina é artista. Porque eu adorava imitar as pessoas, dançar. Eu imitava muito a Daniela Mercury, quando era criancinha. Eu não me lembro a minha mãe que conta, que eu imitava muito ela. E ela me dava microfone desde criança. Então eu brincava muito de lambada. Eu amava a lombada. Eu tenho 35 anos, né? Você tá com 36. Então, tipo, é Beto Barbosa. Beto Barbosa. Gente, achei que você era mais nova. Eu amava que eu ninguém sabe. Não, tenho 35. Por isso que eu falei, ah, você sabe o que é tal coisa? Eu vi ela assim, ah, a tia aqui falando. Não, aqui, meu amor, a gente... Gente, você parece ser tão mais nova. Beto Barbosa dançava, Spice Girls, amava. Eu amava. Você curtia chiquititas? Então, na minha casa não pegava o canal que passava chiquititas. Era SBT. Nem com bom bril na ponta. A minha mãe só deixava na Globo. Você é de Curitiba, né? Nascida e criada lá. É. Nascida e criada em Curitiba. Terra do pinhão. Do pinhão. Eu amo pinhão. Qualquer coisa, cozinha um pinhão. Nossa. Ela é成ã. Cara do pinhão. Lâga do pinhão. Você é de Curitiba. Você é de Curitiba.